Bem-vindos, bom, em dias de chuva obviamente tenho que vir mostrar material para vocês andarem protegidos da chuva, hoje venho-vos mostrar aqui calça e casaco da Oxford, mais um modelo que nós cá temos para vocês verem e vou-vos aqui mostrar, abrir também para vocês verem e mostrar aqui como é que é. Ora bem, vou puxar aqui para trás, isto aqui é apanhar um autoculante da Oxford, o casaco cá está ele com, desse aqui, esta tira refletora e ao longo do braço também esta tirazinha refletora, nas costas a indicação aqui do Oxford e da parte também refletora. Já vi aqui, eu vou passar para aqui, ajuste nas costas, ajuste junto à anca e este ajuste em baixo para apertar na zona de baixo. Portanto, aqui a gola almofadada para dar algum conforto e estar junto ao pescoço, aqui apertado e dar algum conforto. Vamos aqui abrir para ver, aqui o fechozinho na zona de pescoço, a sua do comprimento está visto, aqui é com este velcro mais o fecho. Lembram-se daquele 35 euros que eu vos mostrei, com aqui o rebordo, este também tem aqui o rebordo, exatamente a fazer o mesmo para não deixar passar a água para dentro. Já vi e estou aqui a sentir, tem um forrozinho normal, o que nós mostramos do 35 era em rede, este aqui já não é em rede, já é neste tecido a tapar o interior todo. Portanto, ligeiramente diferente, o material também ligeiramente diferente. Olhando aqui na manga, aperto, como se vê, com o velcro e também aqui com o elástico. Portanto, como vocês veem, muito simples, mas também muito eficaz como é. Ora bem, tirar aqui também, já agora para mostrar a calça, vamos ver como é que ela é. Também para ficarmos com uma ideia, mas a partir de uma calça será sempre normal, mais um auto-cuante que vem aqui. E a calça também bastante simples. A mesma tira que traz o blusão também traz aqui a tira refletora. Aqui já vi uma diferença em relação ao outro modelo. Aqui o elástico para entrar. O forro também é forro normal, todo ele simples, mas traz aqui a indicação Oxford e traz aqui embaixo um fecho, por outra forma, o elástico, um velcro e o fecho para alargar, para ser mais fácil de se calhar, para vestir juntamente com, ou seja, calçado e não estar a tirar o calçado dos pés e vestir por cima. Ou seja, aquela chuva que começa a cair e no momento de nós termos isto na mota ou em algum lugar, pegar e vestir logo por cima da roupa. Portanto, sendo esse o grande efeito que ele tem, convém que seja largo para poder entrar aqui facilmente. Como se vê, venho aqui com a indicação dos dois lados da Oxford e, portanto, também acaba por ser bastante simples. A ver se tem aqui algum reforço mais, mas não tem, portanto, sendo normal. E este conjunto que temos cá fica por 91 euros e temos aqui na loja, caso vocês pretendam ver, mas chegando, obviamente, a qualquer loja que venda Oxford, vocês podem pedir este modelo. E como veem aqui, eu até ponho aqui para vocês verem, Rencil, portanto, é o modelo deste conjunto e vocês podem, obviamente, pedir na loja para vos mandar vir ou mesmo, se tiverem, para verem lá na loja, aí na vossa zona. Portanto, procurem, se for o caso, que pretendam uma coisa mais acima. Eu diria, se é melhor ou não, obviamente aí vocês podem ser melhor do que eu e aquelas pessoas que andam consecutivamente no dia-a-dia com a chuva, dar a vossa opinião e até aconselharem outro tipo de fato de chuva, caso seja esse a vossa ideia. Obviamente existe aqui imensas marcas, imensos materiais que vocês podem optar e nunca será aquela ideia de que estamos aqui a indicar que este é melhor do que aquilo ou não. Não é esse o caso. O caso aqui é ter um material que seja para vocês utilizarem dia-a-dia no vosso andar e terem uma proteção que vos possa proteger neste tempo. Portanto, já sabem que é esse o objetivo que cá está. Bem, ficámos então. Fato de chuva completo da Oxford. Rain Seal, o modelo. 91 euros. E já sabem, alguma coisa que disponham, ou queiram dispor, estejam à vontade, mandem mensagem, eu tento-vos ajudar sempre que possível e dar-vos todas as indicações que sejam possíveis. Por hoje então, ficámos por aqui. E já sabem, estejam à vontade, para tudo que for necessário, disponham. Por hoje então, é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.